Olá gente, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar, tipo assim, a minha tipo de rotina da noite e também mostrar as minhas coisas que eu fiz, sabe? Primeiro, antes vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho nas notificações. Olha, primeiro, aqui tem a minha sala, para esses outros. Ai, aqui, ainda não sei o que eu vou fazer, ainda estou planejando. Ai, aqui, minha cozinha. Ainda não botei nada, vou comprar as coisas, mas faz tempo que eu fiz isso, sabe? Aí, não tive tempo, eu fico com as coisas, os pratos, coisa de sopa, essas coisas. Aí, agora, meu Deus, eu estou fazendo sozinho. Aí, aqui, é tipo uma área de lazer, né? Mesmo, nada demais. E agora, vamos para o quarto da minha filha. O quarto da minha filha, eu tirei tudo, tudo, quase tudo, né? As decorações são as mesmas. Ó, aqui as decorações, aqui as luzes, esse negócio aqui, historinha para poder ver depois. Hoje, eu botei ela só de fralda, que está muito fralda, né? Ela fica sentada também, mas eu botei ela assim. Aí, aqui, a partezinha de tal banho, aqui a lata do leite, lancinho. Aí, aqui, é o... É, esqueço, não, isso aqui. Aí, aqui tem sabão, essas coisas que precisam de perfume. Aí, aqui, um closet pequeno, depois eu vou ajeitar, né? E aí, aqui, deixa eu desligar essas coisas, deixar essa daqui para poder ver, né? Aí, o meu quarto, eu amei, estava bem melhor do que o meu outro. O meu outro estava muito bagunçado. Ó, já começa com isso daqui, eu sou a minha personagem aqui. Eu estou simples, porque eu não vou sair de casa, né, hoje. Aqui, está tudo bagunçado. É, esse guarda-roupa aqui, eu não fiz, porque eu botei tudo assim. Aqui, minha motila da faculdade. Meu, minhas roupas de pijama, mais umas roupas, e aqui não tem nada. Aqui também não tem nada, né, né? Aí, o meu despertador, uma coisa, uma luz, minhas sinais, e minha escrivininha. A gente deixa que dá, as suas coisas, tá tudo bem? E, meu Deus, cuidar os ouvintes. E é isso, agora vamos fazer uma rotina bem rapidinha. Ai, ai, vindo mesmo, eu já acordei. E vou acordar minha filha para dar um banho nela. Eu vou para o segundo andar. Olha. Filha. Filha. Ô, filha. Filha. Vamos acordar. Deixa eu acordar aqui. Oi, filha. Fica aqui por enquanto, que eu vou preparar seu banho. Eu vou ajeitar aqui o banho dela, gente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, botar. Pronto. Pronto, ajeitei já o banho nela. Vem, filha. Vem, filha. Tira o seu chupetinho. Fica aqui. Deixa eu aqui só pegar. Deixa eu cozinhar. Deixa eu aqui no banho. Pega um. Aqui, 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 aqui. Não, tá limpinho. Eu só vou botar uma fraldinha em você, porque como você não vai sair, né? Deixa eu só botar o perfume de bebê. Pronto. Esse aqui eu comprei, mas eu nem sei o que é. Aqui. Deixa eu botar aqui o perfume bem rapidinho. Outro perfume. Esse daqui. É. Vou pegar aqui uma roupinha, tá? Não sei se eu vou usar esse chupetinho. Ah, é isso que eu vou usar. O que eu vou usar esse chupetinho, né? Hum, eu não sei. Eu acho que vou deixar ela desse jeito, assim. E eu vou deixar ela assim mesmo. Só vou botar esse chapéuzinho aqui. E um óculos. Vem, filho. Vamos pra cá. Agora vamos só lá. Fazer o café da mão. Ah, meu Deus do céu. Filho, eu esqueci de fazer o seu leitezinho. Fica aí. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se tá quente. Eita, mas tá queimando. Pera aí, deixa eu testar de novo. Agora sim. Agora sim. Tá melhor. Vem pra cá, filha. Toma aqui. Prontinho. Deixa eu pegar só. Vou pegar só. Hoje o meu chupetinho é diferente pra você. Agora vamos lá pra baixo. Quando eu tiver no meu chupetinho, vou deixar você aqui um pouquinho na boia, tá? Não, vou deixar você aqui, tá bom? Fica aí. Tô com um negócio bem simplesinho. 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 Vou botar um pouquinho agora aqui. E aí, gente, essa foi a minha rotininha da manhã. Espero que tenham gostado. Depois eu faço outra rotina pra vocês. Tchau!